Jingle Bell, Jingle Bell Já passou? Já foi? Tira isso aqui pra lá Passou o final do ano, já passou o Natal, o Ano Novo Nós comemos de tudo, comemos tudo aquilo que queria Engordamos, ficamos bem bonitos, roliço E agora começo de ano é hora de quê? De fazer dieta Então nós vamos fazer uma receita maravilhosa hoje pra sua dieta Não, hoje não vai comer a pão com a mortandela mesmo Então, editor, solta a vinheta E nós também não temos vinheta Porque esse canal aqui é tudo meio assim mesmo Fica aí com as imagens do nosso pão Então pra fazer essa receita precisamos de pouquíssimos ingredientes Como todo mundo sabe Pra fazer um pão com a mortadela nós precisamos de pão de mortadela Mas nós também vamos colocar uma mussarela no meio Porque a gente quer fazer um pão com a mortadela Uma imitação muito barata daquele pão com a mortadela Que tem no Mercadão lá em São Paulo Meu Deus do céu, eu tô falando rápido demais, né? Pera aí que eu vou diminuir o volume aqui Então hoje nós vamos fazer uma cópia barata do pão com a mortadela Do Mercadão lá de São Paulo Gente, usa uma mortadela de qualidade Vai fazer toda a diferença na sua receita Usa uma mortadela gostosinha, maravilhosa Lá eles usam uma mortadela Cerati Aqui onde eu moro é meio difícil de achar Então eu usei a ouro da Perdigão, que é defumada Vai deixar um saborzinho maravilhoso no nosso pão com a mortadela E se você não é inscrito no nosso canal, já vem aqui embaixo, se inscreve Já vem aqui do lado, deixa um like Já ativa o sininho, já faz tudo isso de uma vez Já pra você ficar ligado em toda a receita nova que sai no nosso canal Então, vamos lá pra fora Vamos agora na nossa chapinha fazer a nossa receita Eu vou usar uma chapa de ferro Se você não tiver uma chapa de ferro Você pode usar uma frigideira antiaderente Ou uma panela da tua mãe também Que vai grudar tudo e depois ela lá Vamos começar aqui, nossa chapa já tá esquentando Vou colocar uma colheradinha de manteiga na chapa Pra selar o nosso pão Gente, não é necessário fazer isso Estou fazendo pra adicionar mais gordura no meu lanche Porque eu gosto do trem gordo mesmo Se você quiser, pode fazer sem selar o pão mesmo Porque a mortadela não vai soltar tanto líquido assim A ponto de atrapalhar o nosso pão A ponto de encharcar o nosso pão, né? Puxa a nossa manteiguinha pro meio aqui Dá uma espalhadinha boa Com a nossa manteiga derretida Vamos entrar com o nosso pão Pãozinho francês, gente, de qualidade Gente, quanto mais qualidade vocês comprar Os insumos de vocês Melhor vai ser o resultado da receita Não adianta comprar tudo mais barato Que não vai ficar gostoso E depois você vai ficar bravo com quem? Com o milho Não é justo, né? Com o nosso pãozinho selado e tostado Vamos começar agora a colocar a nossa mortadela E a nossa mussarela Uma fatinha de mortadela Uma de mussarela E outra de mortadela Vamos deixar dar uma tostada de um lado Vamos virar já Aqui é rapidinho, gente Fogo alto Tostou de um lado, tostou do outro Vamos dobrar ela Levar para o pão E vamos repetir esse processo Até que não caiba a mais mortadela No nosso pão E vamos ver vamos com cuidado gente para não despedaçar nossa mortadela e para mim já está bom eu não vou colocar mais não porque senão vai ficar muito meu pão não é tão grande lá eles colocam 300 gramas de mortadela aliás é muita coisa aqui eu vou colocar 6 fatias de mortadela e 3 de mussarela em cada pão acho que vai ficar bem recheado e agora se você acha que acabou ainda não acabou vamos colocar o pão para dar uma apressadinha aqui na chapa eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui Agora com o nosso pão pegou uma corzinha dos dois lados. Tá vendo gente? Eu coloquei só seis fatias e já tá esse monte de mortadeira que volta. Se colocar mais fica muito, fica muito exagerado. E tá pronto o nosso pão com mortadela, uma imitação barata do pão com mortadela do Mercadão de São Paulo. Então vamos lá pra dentro provar essa delícia, ver como é que ficou e vamos engordar mais porque a gente nunca pode parar esse processo, né? É até o fim da vida. Então gente, vocês viram aí, muito fácil de fazer, muito rápido e delicioso. Agora a gente vai provar pra ver como é que ficou a nossa imitação barata do pão com mortadela do Mercadão Municipal de São Paulo. Esse aqui tá meio espatifado já, que eu peguei pra fazer um videozinho no começo do vídeo, aquele que vocês viram lá no início. Então vou cortar esse outro aqui, ó. Vou provar com vocês agora. Gente, olha aqui. Tudo que um gordo necessita. Gente, faz que é sucesso. Eu vou comer mais um pouco, que tá uma delícia, que tá muito bom. Então esse foi o nosso lanchinho de hoje, o primeiro vídeo do ano, gente. Já vamos começar a meter no pé já, esquece esse negócio de dieta, vamos comer porque tem que ser feliz mesmo, né? Se você gostou dessa receita, esqueceu de deixar um like no começo do vídeo, vem aqui embaixo, deixa um like e comenta pra mim. Você já comeu pão com mortadela do Mercadão de São Paulo? Eu nunca. Por isso que eu tô fazendo esse aqui pra me experimentar. Então por hoje é só, gente. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui no vídeo. Você que é inscrito no meu canal, você que deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu fico muito feliz com isso e também te peço pra compartilhar esse vídeo com os amigos, compartilhe com os coleguinhas pra todo mundo ver as receitas, fazer aí todo mundo ficar muito feliz e bem nutrido, né? Se fizer essa receita, não esquece de tirar uma foto bem bonita, postar no Instagram e me marcar porque eu vou repostar tua receita e vou amar ver como é que ficou o seu pãozinho com mortandela delicioso. E por hoje é só, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.